115, ótimo, não dá pra fazer duas eu acho. Deve ter mais 115. We'll put one here, and another one here. O que é que é? Eee, tamanhinha, não dá nada. Se você tem Mastery, por favor, pegue. Sim, Lyle, eu tenho. Let's call for their attention. Here, I just need three with me. Vem só três comigo, quatro, o resto fica aí. Vamos só encher o saco dos caras aqui. Eu consigo entender o inglês no dirtio, cara. É porque eu falo devagarzinho, né, e um bolado que são uma porra. Um do nordeste. Então você sabe. A adaptação do... do... cultural do nordeste. Eee, danada. É tipo igreja de Boston que fala em Boston. O nordeste dos Estados Unidos. Ó, 30%, amor. Boa. Será que a gente tem mais coisa pra outra catapulta aqui? A minha nem tá pegando aqui. O Ney. Peraí que eu vou usar meu mantra pra te curar. Não precisa. Me curar. Te cura aí, mano. Vai fazer o que com o Ney? Vai cobrir o Ney. Vai cobrir o Ney. Vai cobrir o Ney, mano. Presta atenção quando essa porra pegar aí, nós vamos subir um muro e vamos... Vamos quebrar tudo lá em cima, o primeiro, aí. Vamos, treino, quebrar na mão o resto aqui. Fiz o círculo de macuma aqui. Vou levar o símbolo aqui, vou quebrar. E a faca é agora, ele não. Diri, corrente pra garante mata. Falei, corrente mata. E passa demais. Ó lá se a ideia ficar morrendo aí, ó. Move direto lá pra cima, pessoal. Direto lá pra cima, não para pra nada. Nem pra mamãe pedir num real. Nem pra véia que tá em cima da rede. Peraí que eu vou ficar aqui no Facebook e já volto. Não, mas para, cê... Se o jovenzinho acordar, cê para, né, safado. Peraí que o jovemzinho. Presta atenção pessoal, sem brincadeira. Agora eu quero pegar essa porra dessa torre. F***ing shit, it's down. Aqui. Tá ali subindo um necro, vó. Segura esses corno aí. Fica só uma aí dentro, o resto segura aí. Vem, 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 vem. Mas o quê tá, tá, tá. Acho que tá, acho que tá, acho que tá, acho que tá vindo da FIIR. É nossa, é nossa, já era Olha, agora quebra tudo Zuri em BR Zuri em BR Zuri em BR BR Titi contou um negócio Numa véia numa rede Ah é véi, não conhece? Isso é verdade, você tá inventando É Repete a frase do Discord aí, Titi Cara, eu não moro na Bahia não, cara Porra, de Bahia, filho do Angle, aqui é Ceará Da Bahia pra cima é tudo Bahia, véi Mas é na Bahia que usa a rede Tu já imaginou Baiano puxando um Zerg? Ó pessoal, vamos puxar aqui pra direita Um pouco, pera aí que o pessoal já está Estacando Vamos estacar aqui agora E em pau em 3, 2 Estaca de tanta preguiça Acabou Não empalhe o correndo mesmo Fala assim Tá agora cara, quando a gente vai em R de luta Agora imagina um inglês do Baiano hum Deixe seu pano Seja 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 Isso Desculpa which Seja Segura Tipos As Obrigado.